Boa tarde a todos, muito obrigado por se juntarem alguns de novo, se calhar alguns pela primeira vez a estas sessões da ciência traduzida. O tema desta terceira sessão é mortalidade e fecundidade em Portugal. Estas são duas das mais importantes variáveis demográficas. O modo como morremos e a altura em que tal ocorre, a forma como os portugueses têm filhos e em que fases das suas vidas os têm, condiciona o perfil da população do nosso país. Em Portugal há mais ou menos habitantes, mais ou menos envelhecidos, nomeadamente por causa do modo como morremos ou como nascemos. Para nos falar sobre a evolução destes comportamentos, temos como oradora desta sessão a Cláudia Pina, que é chefe do Serviço de Estatísticas Demográficas do Instituto Nacional de Estatística. A Cláudia é licenciada em Sociologia, integra a Associação Portuguesa de Demografia e, quando era pequena, queria ser detetive. Foi uma influência dos livros da Enid Blyton que a acompanharam durante a infância. O meu nome é Paulo Chitas e sou o moderador destas sessões de Ciência Traduzida. Após a intervenção da oradora, abriremos um espaço para questões da audiência. Nessa altura, pedir-vos-ei para serem breves nas vossas questões, sucintos, e para dizerem o vosso nome antes de colocarem alguma questão. Lembro também a todos que estas sessões estão a ser transmitidas pela NET para o resto do mundo. É a vez da Cláudia. Como é que têm evoluído estas duas grandes variáveis demográficas, Cláudia? Obrigada, Paulo. Estou a falar muito baixo? Não. Ah, ok. Muito bem. Eu, antes de começar, de responder a essas duas perguntas pertinentes, eu gostaria apenas de, como trabalho no INE, puxar aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha e num ponto prévio dizer muito sumariamente, porque isto é uma pergunta que se nos coloca e que me coloca muitas vezes, de onde é que aparecem estes dados, estas estatísticas da natalidade e da mortalidade? Eu vou ser, de facto, muito breve e vou dizer-vos que toda esta informação que o INE produz sobre natalidade, mortalidade e depois, a partir da qual constrói indicadores de fecundidade e também de mortalidade, provêm do registro civil. Pronto. É a partir dos assentos dados sujeitos a registro civil, dos designados assentos de natalidade e mortalidade, ou natalidade e de óbito, que toda esta informação é recolhida e é transmitida, neste momento, de forma automática ao INE, que recebe milhares e milhares de registros. Até neste momento, diariamente. De forma automática, significa que é... De forma automática, transmissão automática de dados, sim. Já deixámos o papel, o questionário. Desde 2007, que temos implementado no nosso país o sistema integrado de registros de identificação civil, que é o CIRIC, por isso o INE recebe toda esta informação, valida toda esta informação, verifica a coerência dos registros, dos dados agregados e depois, então, divulga essa informação, para além de disponibilizar bases de microdados. Significa que, atualmente, mensalmente, nós podemos ter os dados sobre os nascimentos e os óbitos em Portugal. Significa que, neste momento, trimestralmente conseguimos. O projeto, a informatização, como referi, começou em 2006, 2007, ainda estamos a trabalhar muito com o Ministério da Justiça, neste caso. As coisas estão, agora, já numa fase muito avançada e, por isso, eu espero que, no próximo ano, isso possa ser verdade, disso que acabou de dizer. Este era um pequeno ponto prévio. Depois, eu vou começar por abordar a natalidade e a fecundidade. E, antes de o fazer também, vou fazer aqui uma pequena paragem para falarem em três conceitos, e eu vou ser breve, até porque, curiosamente, hoje, à hora de almoço, na mesa onde eu fiquei, alguém me colocou esta questão, eu já a tinha aqui para responder, e houve uma senhora que me perguntou, então, diga-me lá, qual é a diferença entre natalidade, fecundidade e fertilidade. Porque ela é tradutora e sempre sentiu dificuldades na tradução destes termos. Pronto. De uma maneira também muito rápida, nós referimos à natalidade quando estamos a referir ao conjunto dos nascimentos que ocorrem no ano, no ano ou num período, ao total de nados vivos, ou seja, de crianças que nascem. Por relação ao total da população. E, por exemplo, é a partir destes valores de natalidade, o valor global de crianças que nascem, com a população que reside, calculamos a chamada taxa bruta de natalidade, por exemplo. No entanto, sabemos que a natalidade depende dos níveis de fecundidade de um país, dos níveis de fecundidade das mulheres que residem nesse mesmo território ou país. Por isso, já empregámos o termo fecundidade, em vez de natalidade, quando estamos a relacionar esses nascimentos com a população de efetivos femininos, ou com as mulheres, em idade fértil, que é, habitualmente, a idade considerada entre os 15 e os 49 anos. Por fim, a fertilidade já remete para a capacidade biológica de procriar e para as questões ligadas à infertilidade. Pronto, isto era dois pontos prévios que eu sei que poderiam ter interesse. Entrando agora nas questões da natalidade, da fecundidade, e, mais uma vez, antes de passar à situação portuguesa propriamente dita, eu gostaria de referir, ou de contextualizar um bocadinho o que acontece neste momento, nos vários países, nomeadamente da União Europeia, no que respeita a esta matéria. E uma das principais transformações demográficas, e com grandes impactos sociais, como todos sabemos, nas últimas décadas, foi, de facto, o acentuado declínio da fecundidade. Ou seja, a queda do número de médio de filhos por mulher. Este aspecto associado a um outro, que é o adiamento sistemático consecutivo da idade à maternidade, da idade, a que as mulheres têm os filhos. Portanto, esse é um fenómeno geral. É um fenómeno geral. As mulheres têm menos filhos, em média, e têm-nos mais tarde. Sim. Particularmente, no que respeita ao nascimento do primeiro filho. Esta tendência começa, na generalidade, inicia-se na década de 60, e é um processo que, após iniciado, tem sido persistente. Em Portugal, o fenómeno aparece um bocadinho mais tarde, já na década de 80, e nós temos sempre como referência àquele ano de 1982, que foi o ano em que, pela primeira vez, o indicador sintético de fecundidade, que, no fundo, produz o número médio de filhos por mulher, não atingiu aquele valor mágico de 2,1 filhos por mulher, que é entendido como o nível de substituição das gerações. Eu, mais à frente, vou voltar a este aspecto. Cláudia, temos estado a ver, ou tem estado a ser projetado, um slide que a Cláudia trouxe para a sua apresentação, com a evolução do número de nados vivos em Portugal, desde 1911 a 2011. Se calhar podíamos começar por aí, não era? Sim. E vemos que há uma quebra muito acentuada, não é? Ah, eu escolhi o gráfico, o valor absoluto, porquê? Porque ele mostra-nos, e dá-nos já, a dimensão do problema. Pronto. De facto, até... Agora o Paulo fez-me saltar aqui um bocadinho... Mas depois regressa atrás. Eu depois regresso lá. Vemos que no início, onde é que isto está? No início da década... Eu vejo aí muito mal, vocês desculpem, se calhar vou ter que me pôr em pé. Da década de... Aqui, onde é que isto anda? Não sei, 56, 60, por aqui, não é? Pronto. Portanto, tivemos durante muitos anos um número de nascimentos próximo ou superior aos 200 mil, não é? Sim, sim. Portanto, estes são valores anuais, ano a ano, certo? Sim. E a partir da década ali de 60 e até meados da década de 90, o número de nascimento deste valor absoluto começa a decrescer. É ali contrariado na época, mais ou menos, da descolonização, onde há aqui um maior número de nascimentos, mas também é uma época em que a nossa população cresce e das colónias vem muita gente de todas as idades, portanto, isso provavelmente é certo que se reflete no número de nascimentos, mas depois, de facto, a partir daí ele continua a decair, notando-se novamente ali no 95 a 2000, por aqui, um ligeiro aumento, que também se traduziu na altura no aumento do índice sintético de fecundidade, do número de médio de filhos por mulher. Pareceu-nos com algum otimismo, falou-se bastante nisso na altura, mas, de facto, rapidamente perdemos esse otimismo e os valores decaíram e o índice sintético de fecundidade também. Portanto, hoje em dia, o número de nados vivos em Portugal é inferior a 100 mil? É inferior a 100 mil. O último valor, 2011, 98 mil, eu agora não tenho o valor exato aqui comigo, mas penso que atingiu os 96 mil e tal, 800 e tal, não chegou aos 97 mil. Eu obriguei a dar um salto, Cláudia, portanto, agora podemos regressar um bocadinho atrás, para não perdermos o fio à meada da sua apresentação? Não, não, tudo bem, podemos já continuar, porque, então, como eu estava a dizer, essa tendência e essa recuperação que aparentemente surge ali no final da década de 90 do século passado, não teve essa continuidade desejada e a natalidade continua a decair. Agora, convinha... Deixe-me só, então, esclarecer um ponto, Cláudia. Portanto, aquele ligeiro aumento do número de nascimentos ou de nados vivos que ocorre no final dos anos 90 ou no início desta década, deve-se a quê? Deve-se a um aumento do número médio de filhos por mulher? Ou deve-se a um aumento do número de nascimentos porque havia mais mulheres em idade fértil em Portugal? Porque houve ali um ligeiro ganho. Algumas mulheres que teriam adiado o nascimento do primeiro filho, nesta altura terão tido o primeiro filho. Então, isso fez, nessa altura, subir e levar o índice intérdito de fecundidade. Portanto, prende-se com as taxas de fecundidade às várias idades. E era aí que eu agora ia entrar. Quando centramos a atenção da fecundidade nas taxas por idades das mulheres que têm filhos, em vez de nos centrarmos aqui nos valores globais, conseguimos perceber melhor de que comportamentos resultam estes valores que estão ali. E, ou seja, em vez de relacionarmos o total de nados vivos pela população residente, vamos relacionar o número de nados vivos segundo a população à idade fértil e calculamos as dignadas taxas de fecundidade. O que estes indicadores, estas taxas de fecundidade têm revelado é que se verifica uma tendência de crescimento da fecundidade, principalmente nos grupos das mulheres mais jovens, abaixo dos 30 anos. Que eram, até há alguns anos, as idades mais fecundas. Mais fecundas. E, por oposição, as taxas de fecundidade estão a aumentar nas idades mais velhas, nas mulheres com idades mais elevadas, a partir dos 30 anos. A título de exemplo, em 2010, a taxa de fecundidade específica mais elevada verificou-se no grupo dos 30 a 34 anos. Quer dizer que esse é o período, o grupo etário em que há mais filhos por mulher. Em que a fecundidade foi mais elevada e superou mesmo a do grupo imediatamente anterior a dos 25 a 29 anos. O decréscimo das taxas de fecundidade, nomeadamente nas idades mais jovens, vai refletir-se no fenómeno do tal adiamento da idade ao nascimento do filho. Portanto, as mulheres começam a ter os filhos mais tarde. Da mesma forma, ou paralelamente, o decréscimo das taxas de fecundidade conduzem a uma redução do número médio de filhos por mulher. Ou seja, estamos com duas situações. Por um lado, as mulheres têm menos filhos e por outro lado, têm mais tarde. Eu tenho aqui um outro slide, como é que é, que mostra a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho e de um filho para Portugal, num período relativamente longo. E podemos ver, o último ano que eu tenho aqui é 2010, que entre 1960 nós verificámos ali dois momentos. Uma primeira fase, na década de 60 e 70, a idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho apresenta declínio, mas depois começa rapidamente a crescer e alcançando em 2010 o valor de 30,6 anos. Isto é a idade média ao nascimento, no geral. Tendo em conta todos os nascimentos ocorridos no ano. E no caso do primeiro filho é? No caso do primeiro filho é de 28,9 anos. Então, o hiato entre as duas idades está claramente a diminuir. Há alguma razão que explique esta quebra da idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho e depois este aumento a seguir à início da década de 80? O período mais baixo, ela decresce até aquele período em que também há algum renascimento, digamos assim, do número de nados vivos, ali no final da década de 70. Ela vai descendo, toda aquela década parece ser mais. Eu sinceramente não, não encontrei. Não tenho estudado aquela época, portanto, não sei responder neste momento. Sim, senhora. Exatamente porque esta quebra. Esta aproximação pode ter a ver, já ali no final do período, prender-se com o facto de as mulheres terem o primeiro filho mais tarde e os primeiros nascimentos cada vez terem mais peso no total de nascimentos. Portanto, haverá uma tendência para os segundos e os terceiros nascimentos, a porcentagem de segundos e terceiros nascimentos descerem. E a maior parte dos nascimentos que ocorrem, aliás, a maioria são de primeiros nascimentos. Daí que aquelas duas linhas se comecem a aproximar no final do período. Muito bem. Como já referi, a descida da fecundidade resulta também na diminuição do número de médio de filhos por mulher. E, para Portugal, a análise desse valor apresenta e corrobora esse mesmo comportamento de creche. Na década de 60, o nosso índice de inter-fecundidade ainda rondava o valor de 3 filhos. Em média, cada mulher tinha 3 filhos. Esse valor tem diminuído, começou a diminuir, e na década de 80, como eu também já referi, atingiu o valor do 2.1, que é o valor considerado como o nível mínimo de substituição das gerações. Este valor é interessante porque, basicamente, o que ele quer dizer é que uma sociedade que continuadamente mantém um índice de inter-fecundidade ao número de médio de filhos por mulher inferior a 2.1, terá no futuro gerações menos populosas do que as anteriores. Já na década de 90, este indicador reduziu-se para 1.4 filhos por mulher. Depois surgiu a tal recuperação. Mas, repara, aquele pico ali de nados vivos refletiu-se numa subida do indicador de 1.41 em meados da década para 1.56. Não estamos a falar de subidas, mas isto é tudo muito relativo, não é? Ó Cláudia, tem-nos estado a dizer, portanto, tem-nos estado a mostrar com muita clareza como é que tem sido esta evolução, então, da natalidade em Portugal e também da fecundidade. A questão que eu lhe gostava de colocar, e acho que é o ponto ou o momento para o fazer, é, já nos disse que o número de segundos e terceiros nascimentos é cada vez mais reduzido, daí que aquelas duas linhas se comecem a aproximar. Mas isso corresponde ao desejo das mulheres ou das famílias e dos casais portugueses? É, de facto, o número de filhos que eles gostariam de ter? Ou existe uma diferença entre o número de filhos que os casais desejariam ter e aquele que efetivamente têm? A questão é pertinente, obviamente. Eu, neste momento, para os dias de hoje, não tenho uma resposta para lhe dar. O que eu lhe posso dizer é, o INE, em 97, realizou um inquérito à fecundidade e família e colocou uma bateria de questões, tanto a homens como a mulheres. E, curiosamente, em média, os valores, tanto para homens como para mulheres, que os inquiridos declararam, em média, como sendo o número de filhos desejável, era o 2.1. 2.1. E, portanto, o nível de fecundidade está, neste momento, muito aquém desse valor. Se olharmos aquilo que era esse o desejo que observámos em 97. Também posso adiantar que, no próximo ano, o INE irá lançar um novo inquérito à fecundidade, onde irá colocar várias questões, vários módulos sobre a fecundidade, e onde irá observar também aquilo que pode ser entendido como a fecundidade desejada, a fecundidade planeada e a fecundidade conseguida, já efetiva. Mas tudo leva a crer que existe essa decalagem, essa diferença entre... Aparentemente. Se as percepções e os interesses dos portugueses se mantiverem idênticos àquilo que era em 97, poderá existir essa decalagem. Ok. Em 2010, e para fecharmos aqui a questão do INE irá de fecundidade, Portugal apresentou um valor de 1,37 filhos por mulher, que é um dos valores mais baixos tanto nos países da OCDE como da União Europeia. Portanto, chegámos a um momento em que a nossa natalidade, a nossa fecundidade, se caracteriza, em termos muitos sumários, por taxas de fecundidade baixas, especialmente nos grupos mais jovens das mulheres em idade fecunda. Um adiamento continuado por parte das mulheres ao nascimento dos filhos e principalmente do primeiro filho. E, por outro lado, um número médio de filhos, muito aquém do necessário para a tal substituição de gerações. E, provavelmente, aquém daqueles que as famílias desejariam. Provavelmente veremos, como eu digo, daqui a um ano. Teremos, espero eu, resultados para analisar. Para analisar. Para além destas características e através destes indicadores que sintetizam a fecundidade em Portugal atualmente, há duas ou três aspectos que eu gostaria de referir sobre a fecundidade atual ou sobre a natalidade ou as características dos nados vivos e que se prendem com o seguinte. Um dos fenómenos que tem vindo a aumentar nos últimos anos e nos últimos 20 anos é a filiação das crianças ao nascimento, se nascem dentro ou fora do casamento. Obviamente que isto tem, prende-se com as novas formas de conjugalidade, com novos valores, etc. Mas o que é verdade é que, nos últimos cinco anos aproximadamente, entre 2005 e 2010, já não são bem cinco anos, bom, a proporção no total de nados vivos passou de 30% para 41%, mais 10 pontos percentuais ou 11 pontos percentuais. E, curiosamente, onde notamos que há... Fora do casamento, portanto, esses números... Nada disso fora do casamento. Sim. Portanto, passou de 30% para 41%. Muito bem. Em 2010, 41% das crianças nascidas nasceram fora do casamento, o que não quer dizer que os pais não coabitassem, porque isto é uma distinção importante. Mas formalmente não estavam casados. Formalmente não casados. Não casados. Esta é uma característica importante nos nascimentos, nos nossos dias. Uma outra... E que, no fundo, traduz a intensificação de outras formas de conjugalidade, para além do casamento legal, formal. Uma outra característica nos nados vivos, nos últimos anos, prende-se com a nacionalidade das mães. Tem sido algo debatido e têm sido feitos alguns estudos sobre a fecundidade nas comunidades imigrantes, nos nossos imigrantes. Então, como de geral, no total dos nados vivos nascidos entre 2005 e 2011, a porcentagem de crianças nascidas de mães estrangeiras cresceu de 8% para 10% em 2011. 10,4% em 2011. E 8% era quando? Em 2005. Em 2005. Portanto, 10% dos nascimentos atualmente são de crianças... É possível perceber se esse aumento do número de crianças que têm mãe de nacionalidade estrangeira se deve ao aumento dessa população ou se se deve a um número superior de filhos por mulher estrangeira? Ele deve-se ao... Penso... Porque, tendo em conta os indicadores e os estudos já feitos, estes valores prendem-se com as taxas de fecundidade dessas populações. Portanto, há níveis de fecundidade mais elevados nessas populações. Níveis de fecundidade mais elevados nessas populações. Agora, a questão que se coloca é saber se esses níveis superiores, de alguma forma, interferem ou influenciam o nível de fecundidade ao nível da população geral em Portugal. Eu não vejo evidências até ao momento que isso esteja a acontecer. O que se tem notado, e há alguns anos, é que os nascimentos de mães estrangeiras têm compensado os nossos saldos naturais. Por exemplo, há alguns anos, nos últimos anos, se não fossem os filhos das mães estrangeiras, até porque a mortalidade nos estrangeiros é muito baixa, o nosso saldo natural seria mais negativo ou até já seria negativo há mais tempo. Agora, em termos da fecundidade, quando eu digo nacional e do país, não vemos essa evidência. Não tem esse efeito. Não, eu vejo o índice de fecundidade a decair. Por último, e para fechar esta componente da natalidade, há apenas uma outra variável que eu gostava de sublinhar e que se prende, com a prematuridade e o baixo peso das crianças. Nota-se que nos últimos anos há um ligeiro aumento da porcentagem de crianças de nados vivos prematuros, ou seja, que nascem antes das 37 semanas de gestação e também, e isto está relacionado, obviamente, e de baixo peso. E este fenómeno, ou melhor, notamos que isto é mais evidente nas mães mais velhas, isto acontece mais nas mães mais idosas, idosas mais velhas, e nas mães mais idosas, nas mães mais velhas e nas mães mais jovens, até por motivos biológicos. Agora, o estar a aumentar esta porcentagem de crianças prematuras ou de baixo peso, muito provavelmente está ligado com este envelhecimento da maternidade, da idade à maternidade. Muito bem. Sim, Sr. Cláudio, acho que a síntese sobre a fecundidade e a natalidade foi extraordinária. Muito obrigado por nos ter esclarecido sobre a forma como estes dois indicadores evoluíram em Portugal. Também é verdade, e se calhar esta é uma boa forma de passarmos para o tema seguinte, que vai abordar, que se as mulheres portuguesas têm menos filhos e os têm mais tarde, eles sobrevivem ao primeiro ano de vida muito mais do que acontecia há uns anos. Ou seja, a taxa de mortalidade infantil reduziu-se muito em Portugal. Aliás, tem sido, ou foi muitas vezes apresentada, como uma conquista civilizacional ocorrida em Portugal no final do século XX. É verdade. Eu acho que também tem... Tenho. Eu mais uma vez aqui não trouxe indicadores relativos e trouxe os valores absolutos. Há muita gente que me vai criticar, mas eu acho que isto é importante, porque visualmente ali está, de facto, o número de crianças que morriam. Não são taxas, não são dados relativizados. Pronto. E eu acho que este gráfico diz muito, não é? É muito rica a informação e anima-nos muito também. Pelo menos a mim. Sim, é verdade. Esse é um dos grandes ganhos na mortalidade em Portugal. Aqui temos 100 anos, não é? E vemos como estávamos há 100 anos atrás, há 50 anos atrás. Eu, por exemplo, posso dizer que alguns países do Sul da Europa, nos anos 70, tinham taxas muito, muito inferiores às nossas e neste momento nós temos muito, ou muito, não digo, mas inferiores às deles. Ou seja, nós tivermos uns ganhos muito, muito rápidos. Claro. Muito rápidos. Mas só para esclarecer a Cláudia, portanto, a Cláudia está-nos a mostrar números absolutos, está-nos a mostrar o número total de óbitos que ocorreram antes do fim de um ano de vida, ou passado um ano de vida. Naturalmente que este número muito elevado no início do século XX se deve também ao facto de haver muito mais crianças, terem nascido muito mais crianças. O número de crianças foi baixando e isso naturalmente tem um efeito nestes números, mas mais tarde a evolução deve-se de facto à sobrevivência e ao facto das crianças deixarem de morrer como morreu. Sim, mas se recordar num outro gráfico atrás, a natalidade não era... havia alguma... não estou a dizer que fosse sempre idêntica em todos os anos, mas afondava isto, não é? Isto são os nados vivos. Que estavam mais ou menos constantes até à década de 60. Aqui temos a curva dos valores absolutos nados vivos e aqui temos agora... E vemos que apesar de ter esse número que começa a descer o número de óbitos antes... e a mortalidade infantil começa a descer, não nos anos 80, mas muito antes. Eles começam a descer muito antes, apesar de grandes avanços e descidas muito rápidas, depois mais para a frente. De qualquer das maneiras, muito obrigada por esta introdução da mortalidade. Eu ia começar para a mortalidade geral, mas tudo bem, posso voltar e introduzir isto agora aqui também. E exatamente, ia dizer o seguinte, ia dizer o quê? Que estes gajos na mortalidade infantil têm efeitos diretos na esperança de vida das populações. E no caso português é óbvio que esta descida da mortalidade... Contribuiu para... Contribuiu muito para o aumento da esperança de vida. Ou seja, nos últimos 100 anos, e se nós excetuarmos... Eu agora vou falar da mortalidade em geral em Portugal. Se excetuarmos aquele período de 1918, por ali no momento da epidemia, da gripe, a evolução do número de óbitos tem um comportamento mais ou menos estável. A taxa bruta de mortalidade sugere algumas alterações, mas de qualquer das maneiras, só olhando para elas e para os valores absolutos, eles não mostram de facto as profundas alterações do modelo de mortalidade que ocorreram entre o início e o final do século XX. E o que é que aconteceu? Redução drástica das taxas de mortalidade nas idades jovens, principalmente a redução da mortalidade infantil, e uma outra componente que foi o aumento da sobrevivência em idades avançadas. Pronto. Como já vimos, a mortalidade infantil tem um decréscimo considerável ao longo do século XX. Eu posso dizer que, por exemplo, ali no início, na década de 30, aliás, década de 40, os valores em termos de taxa subiam cerca de 130 crianças por mil nados vivos, ou 13 em cada 100, e depois os ritmos de desaceleração ou decréscimo aumentam. Muito bem? Sim, agora como saltei aqui uma página, estou a situar-me. Ok. Ora bem, então o que é que é importante reter aqui? É importante reter que o declínio da mortalidade infantil derivou, não só do facto de atualmente termos atingido uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil do mundo, o que eu acho que é muito relevante, mas especialmente porque este valor foi atingido em tempo recorde. Isso é o que espanta. Espanta investigadores, espanta técnicos da OCDE, técnicos do Eurostat, que já nos contactaram nesse sentido, tentar perceber como é que tivemos esses ganhos tão rápidos. outro aspecto importante, relativamente à mortalidade infantil e às alterações dos tipos de 50 anos, prende-se com as causas de morte. E obviamente a alteração das causas de morte também ajuda a compreender a redução da mortalidade infantil. Há 5 anos as crianças morriam essencialmente de causas de doenças infecciosas. Nos anos mais recentes, as causas da mortalidade infantil são essencialmente consequências de malformações congénitas ou outras doenças de caráter endógeno. Portanto, não tem a ver com o meio ambiente, não tem a ver com o que acontece depois delas nascerem, mas já do que acontece antes da sua formação em outro. Pronto. Este sim é um dos pontos fortes da evolução da sociedade portuguesa. Outro é o aumento da esperança de vida à nascença. Outro é o aumento da esperança de vida. Mas antes disso eu gostava de mostrar um outro slide, que aqui já estou a apresentar taxas de mortalidade por idades, que nos apresentam o modelo de mortalidade atual em Portugal. que é este modelo em J, que é um modelo tradicional já em sociedades avançadas, em que há um ligeiro, umas taxas mais altas no primeiro ano de vida, depois decrescem, começando a subir a partir ali dos 20, 30 anos. Há alguém uma curiosidade? É preciso, se calhar, notar que esta é uma escala que não é uma escala proporcional, portanto, saltamos do 10 para o 100. Ah, isto é uma, deixe-me ver, são taxas de mortalidade por idades. Por grupos etários, quinquenais, e portanto, podemos ver... Notamos aqui, aqui, a chamada bossa dos acidentes. Em 2005 mais acentuada, em 2010 mais esbatida, e que se prende com uma sobremortalidade masculina, principalmente masculina, naquelas idades... Causada por acidentes. Por acidentes, causas externas, sim. Portanto, este modelo de mortalidade seria completamente diferente se estivesse aqui a mostrar como é que se morria há 40 ou há 50 anos. Ou há mais. Ou há mais. Teríamos aqui, no início, digamos assim, das idades... Mais aproximado um, numas sociedades muito tradicionais, que ainda não tinham ultrapassado as doenças infecciosas, etc. Portanto, já estamos neste tipo de curva em J. Uma das características, não está aqui refletida, mas também é importante, e que geralmente é muito referida, é sobre a mortalidade masculina. Pronto. O número de óbitos do sexo masculino é sistematicamente superior ao do sexo feminino, mesmo relativizando, calculando por taxas. E isso verifica-se em quase todos os grupos etários, exceto nas idades muito, muito avançadas, em que o risco de morte se torna muito elevado para ambos os sexos, como é óbvio, não é? Ok. Para além da sobremortalidade masculina ser um fenómeno característico da mortalidade, ele também não está desligado de uma outra coisa, que é das próprias causas de morte, não é? Por sexo. E agora eu ia passar a apresentar alguns dados sobre a mortalidade por causas de morte, muito sumariamente. Cinco minutos. Temos cinco minutos? Bom, então muito, muito sumariamente. As causas de morte variam por idade e sexo. Atualmente, as doenças do aparelho circulatório têm em particular incidência nas idades mais avançadas e constituíram nos últimos anos a principal causa de morte para homens e mulheres com mais de 65 anos. Ainda que incidindo mais sobre as mulheres do que os homens. Já uma outra causa de morte, que são os tumores, foram os principais responsáveis pelos óbitos de indivíduos entre os 45 e os 64 anos. Portanto, têm em idades mais jovens. As causas externas, e como já falámos um bocadinho, foram a principal causa de morte entre os indivíduos, ou as pessoas, entre os 20 e os 44 anos. Uma outra característica da mortalidade prende-se com a sazonalidade dos óbitos. A mortalidade não é um fenómeno que se distribua de forma homogénea ao longo do ano. Ela varia ao longo dos meses e isto não tem a ver com o facto dos meses terem mais ou menos dias. Pronto. Há indicadores que se calculam, que anulam essas diferenças relativamente ao número de dias que cada mês tem, e mostram que a mortalidade atingem geralmente os valores mais elevados no inverno e os valores mais baixos nas épocas de temperaturas mais amenas ou de verão. E há alguma relação entre isso e a idade das pessoas que morrem? Há sim, senhora. Pois, por exemplo, dados dos últimos 5 anos. Verificamos, analisando os dados dos últimos 5 anos, que os meses de dezembro a março foram os meses de maior intensidade da mortalidade face à média anual. E nesses meses, esse excesso de mortalidade é sobretudo explicada pelas idades iguais ou superiores a 65 anos. Agora lembrei-me de uma situação este ano, em fevereiro, em que houve um pico de mortalidade, eu não sei se estão recordados, isso surgiu muito nos mídias, em que em fevereiro faleceram cerca de 12.700 indivíduos. Isto surgiu nos mídias, surgiu nos mídias estrangeiros, e eu fui contactada até por o Estado, porque também eles estavam muito preocupados com este pico de mortalidade em fevereiro, e não vamos falar da crise, mas pronto, mas eles falaram da crise e das condições de vida das populações, etc. Ora bem, estes picos, há esta sazonalidade da mortalidade. A mortalidade, eu não trouxe um slide, mas de facto, ela não se distribuiu igualmente ao longo do ano, e oscila. E os picos são, sistematicamente, nos meses mais frios. E sistematicamente nos meses em que há uma atividade muito grande, níveis grandes de atividade gripal. E nós temos o Instituto Ricardo de Jorge, que monitoriza muito bem tudo isso. E eu na altura, ao colega estatístico, me contactou e eu disse, bom, sim, podemos nos preocupar com os 11.700 óbitos deste janeiro, mas se calhar também teríamos que nos ter preocupado com os 12.455 óbitos de fevereiro de 2005, ou com os 12.137 de janeiro de 2009. Quer dizer que tendo sido elevada, não foi anormal face a outras? Face a outras, e é preciso ver, explicar e ver com outras variáveis, nomeadamente estes ciclos gripais. Pronto, isto era apenas um. Ó Cláudia, uma questão, não sei se queria acrescentar mais alguma coisa sobre a mortalidade. Queria falar um bocadinho da esperança média de vida, mas já estamos sem tempo, não é? Mas havia uma questão que eu ainda lhe gostava de colocar. Portanto, percebemos que o número de nascimentos em Portugal diminuiu de forma muito significativa, e que chegamos ao final do período que nos mostrou, que é a atualidade, com o número de nascimentos inferior a 100.000, e o número de óbitos andará próximo dos 100.000. E significa que aquilo a que os demógrafos chamam saldo natural, a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, tem sido, ou já foi, negativo em Portugal. Estou certo? Está certo. Ok. Isso começou a acontecer quando? 2006, 2007, não tenho presente, posso consultar, mas é por aí. Portanto, nessa altura começa a haver um número superior de óbitos ao de nascimentos. Mas repare, não sei, estão aqui muitos demógrafos na sala e eles dirão se estou certo ou não, mas sim, nesse ano o valor foi negativo, mas se calhar no ano anterior tivemos um saldo de mais 400 e não sei quantos indivíduos. Isso é basicamente um crescimento natural zero. Um crescimento natural zero, portanto é a situação em que nos encontramos. Não me incomoda, a mim, pessoalmente, o mais 400 ou menos 700, não é, não é? Ainda não é, mas sim, mas tem razão. Não, mas eu só notava isso, porque também, tanto quanto me recordo, é uma coisa que é um acontecimento raro na história da população portuguesa. Qualquer coisa que só ocorreu quase 100 anos antes, na altura da gripe de 1918. Portanto, passámos todo o século XX. É claro, mas era previsível, não é? Qualquer demógrafo, qualquer pessoa que trabalhasse os dados já estava à espera há muito tempo que chegássemos a esse ponto. Depois, quando acontece, às vezes fazemos um bocadinho... Faz notícia, aí faz notícia. Aí faz notícia de jornal. Se calhar os alertas que demógrafos vão dando ao longo dos anos não faz tanta notícia, mas quando o facto aparece, faz notícia. Está bem. Muito bem, Cláudia, foi extraordinária a sua apresentação. Muito obrigado. Chegou a vossa vez? Chegou a vez de ouvir perguntas que gostassem de colocar relacionadas com a apresentação feita pela Cláudia. Portanto, há uma senhora ali que gostava de colocar uma questão. Não sei se mais alguém na sala tem mais alguma. Boa tarde. O meu nome é Emília Durens e eu gostaria de colocar a seguinte questão. Não se importa de repetir o seu nome, Emília? Emília Durens. Gostaria de perguntar se concordam que em relação aos óbitos, em termos mais gerais, nas idades mais novas, nomeadamente ao nível quer da sinistralidade, quer também ao nível das neoplasias, terão muito mais a ver atualmente com o comportamento do que quando os óbitos eram maiores e tinham mais a ver com as questões infecciosas. Muito obrigada. Muito obrigada, Emília, pela sua questão. Há outra questão que o doutor David Justino gostava de colocar. David Justino, como estou como relator, eu não devia colocar questões, mas é precisamente para esclarecer um dos pontos e um dos gráficos que a Cláudia apresentou, que é precisamente o gráfico da idade média da mulher ao nascimento do primeiro filho, que tem aquela lua invertida, não é? Com o ano de 84 pelo meio, ali na cava da onda. Eu dá para perceber um pouco como é que esta idade média da mulher ao primeiro filho ou a um filho tem vindo a aumentar desde... Quer dizer, eu gostava muito de ouvir sobre como é que explica o facto da década de 60 até 84 ela ter vindo a descer. Muito obrigado, David, pela sua questão. Não sei se mais alguém na sala para já gostaria de colocar mais alguma questão, então vamos aceitar estas duas e depois passo a uma nova ronda. Se calhar respondia primeiro à questão colocada pela Emília. Da mortalidade jovem, era isso, não é? Se se deverá mais aos comportamentos ou fatores biológicos. E falava em causas de morte dos acidentes e das neoplasias, é isso? A questão é que se acha que, atualmente, historicamente, tínhamos muitos sólidos por questões internações, que não são atuadas a mais estas questões. a estas questões, atualmente, tanto há vícios biológicos, sejam dos jovens, sejam ali naquela que façam só pelo número 40, que têm mais a ver com o comportamento do que antigamente com questões, digamos, mais virais ou infecciosas. Obrigada, Emília. Bom, dos dados, com as estatísticas que eu tenho e que tive acesso e que estive a analisar, eu não lhe consigo responder. O que eu lhe posso dizer é, de outras coisas que li, que neste momento e nessas idades e para muito destas doenças, os fatores, de uma maneira geral, eles são ou mais biológicos ou comportamentais. E é provável, e li algumas coisas, que os fatores comportamentais terão um peso acrescido na explicação para a mortalidade de certas causas nessas idades. Muito bem. A questão que o David Justino colocava, prendia-se com a quebra... Essa eu não vou conseguir responder, professora. Eu lamento imenso, porque eu fiz um mau trabalho de casa nesse aspecto. Achei o gráfico lindo. Não, opinião não tenho, mas eu não sei se não podia pedir ajuda, por exemplo, à Isabel, não? Sim, a Isabel Tiago. Desculpa lá, Isabel. Eu podia ter sido esperta, desculpem, ter cortado o gráfico ali, só mostrado a ti, porque o outro eu explicava. O casamento em Portugal, como na maioria dos países da Europa Ocidental, tradicionalmente, início do século XX e para trás, era um casamento tardio. E mais ou menos a partir dos anos 40, passaram a casar mais gente, fica menos gente celibatária, e as pessoas passam a casar mais cedo. Portanto, nessa fase ainda estávamos a apanhar, a fase em que as pessoas começavam a casar um bocadinho mais cedo. Portanto, também tinham os filhos mais cedo. Traduziu-se nos filhos mais cedo. E depois, é que então, como temos uma nota, sempre tem a ver com a segunda transição no gráfico, que então sim, começa com os adiamentos a tudo. Grata, Isabel. Não é nada. Bem. Portanto, é. Por interposta pessoa, o David recebeu então... Ficou a sua resposta, eu é que fiquei mal. Uma explicação, uma resposta para a sua pergunta. Não sei se mais alguém na sala tem questões para colocar. Muito obrigado. Meu nome é Tiago Piticunha, eu não estive aqui na sala desde o princípio, e portanto, peço desculpa se a minha pergunta foi de alguma forma abordada. A pergunta era se, era no fundo fazer uma ligação entre as taxas de mortalidade em Portugal e o território. Ou seja, saber um pouco, o nosso território é um território que tem uma ocupação muito peculiar, em que uma grande porcentagem, mais dois terços da população vivem nas zonas litorais, costeiras, onde se encontram os centros de consumo, as principais cidades, o grande consumo de energia. Saber se isso tinha ou não uma influência, efetivamente, nos índices até de natalidade e de mortalidade entre o interior e o litoral. Muito obrigado pela sua questão. Tiago, mais alguém na sala tem para já alguma questão que queira colocar? Cláudia? Eu tinha, por acaso não foi abordado, não foi abordado a questão regional, nos indicadores, eu não fiz, tenho aqui alguns apontamentos sobre isso, disse ainda bem que fez a pergunta que assim aproveita a informação que trazia. De facto, quando olhamos para a esperança média de vida à nascença, do ponto de vista do espaço geográfico português, verificamos que, por exemplo, e eu tenho aqui os dados de 2009, que a esperança de vida ao nível das regiões no T-3, não sei se está familiarizado, ok? Varia, e varia entre uma esperança de vida, por exemplo, de 70 mais baixa na região autónoma da Madeira, e a esperança de vida mais elevada, isto para ambos os sexos, sexos reunidos, na zona dentro de dor e voga. Pronto. Eu não estou familiarizada pela expressão. Esperança de vida? Não, disse. Região autónoma da Madeira? Não, antes disse. NUTs 3. Ah, é uma divisão. Exato, NUTs 3, eu não sei o que é que é, e depois fiquei com medo de não perceber a resposta. É uma inquilatura de unidades territoriais para fins estatísticos, são agrupamentos de concelhos, a partir do que os quais fazemos análise territorial. Mas uma delas é a região autónoma da Madeira, ela só é uma NUTs. Uma análise conjunta de todas as regiões, por exemplo, aponta para que a população residente tenda a apresentar uma esperança média de vida à nascença mais elevada no litoral continental e menos elevada nas regiões autónomas. Isto, assim, em termos muito gerais, é o que está a acontecer. Relativamente ao índice intético de fecundidade, ao número de filhos por mulher, posso lhe dizer que em todas as regiões está abaixo do nível de substituição de gerações. Aliás, há regiões em que não chega a um filho por mulher. Mais uma questão? Nicolau Gartner. Não percebi o seu nome. Nicolau Gartner. Essa última intervenção da sua doutora faz-me questionar a seguinte situação, se é que se pode dizer. Há alguma previsibilidade para quantos seremos nós, os portugueses, dentro de 10 anos? Se há alguma hipótese perante todas estas situações, prever se a população portuguesa estabiliza, aumenta ou diminui, por exemplo? Se é previsível isto? Muito obrigado pela sua questão. Nicolau, há mais duas questões de duas pessoas presentes na sala, se faz favor. A minha questão vem um pouco na sequência, o meu nome é Ana Roque, da questão que já foi posta sobre regiões, mas aqui interessava-me saber se existe alguma coisa em relação ao rural e ao urbano, claramente. Ou seja, se nota alguma tendência diferente em termos de rural e urbano e também, não sei se há dados sobre isso, em relação ao tipo de profissão que a pessoa tem. Porque muitas vezes fala-se de uma da razão de adiar o ter o filho por uma questão de carreira, não é? E se calhar há profissões onde as pessoas não têm esse tipo de pressão tão forte. Portanto, eu gostaria de saber se há alguns dados em relação a isso. Muito obrigado pela sua questão, Ana. Mais uma questão que gostariam de colocar. Suponho que tem o microfone aí ao seu lado. Peço-me se a desculpa, estava distraído. Boa tarde. A palma chave. Esta pergunta é para a Cláudia e a Manuela é para a Cláudia, socióloga. É para a Cláudia, cidadã. E é uma pergunta provocatória, eu tenho noção disso. Como cidadã portuguesa, não se orgulha da despesa pública que foi necessária para erradicar a mortalidade infantil neste país? Obrigado. Muito obrigado, Paulo, pela sua questão. Vamos então à questão colocada... Posso partir? Eu percepitei-me, talvez. Eu estava a perguntar à Cláudia, como cidadã portuguesa, se ela não se orgulha do investimento público e do aumento da despesa pública que foi necessário fazer nas décadas de 70 e 80 para erradicar a mortalidade infantil neste país. Muito obrigado pela sua pergunta, Paulo. Vamos à pergunta primeiro do Nicolau. Nicolau. Previsões. Há, há várias. Hoje de manhã, creio que foi apresentado aqui. Eu não sei de cor os valores. Eu peço desculpa. Se calhar o Paulo possa responder. Para responder à sua pergunta, de facto, na primeira sessão deste ciclo de conversas sobre ciência traduzida, foram apresentadas projeções para a população portuguesa para 2030. Provavelmente, no saco que recebeu quando fez a sua inscrição para estar presente neste encontro, vai encontrar um pequeno livrinho onde estão sintetizadas as informações sobre o que pode ocorrer ou acontecer à população portuguesa. Em síntese, qualquer que seja o cenário, mesmo com um aumento da fecundidade em Portugal e mesmo com movimentos migratórios semelhantes, parecidos àqueles que ocorreram na última década no país, a população portuguesa declinará e ficará mais envelhecida. Em síntese, é isso. E pode-se encontrar mais pormenores junto do livrinho ou no livrinho a que fiz referência. E agora temos a pergunta da Ana Roque. Sobre indicadores rural-urbano, sim. Pode, o INET tem, cálculo indicadores demográficos, segundo áreas urbanas. Isso está tudo publicado no site. A ideia é finista. Não, neste momento não. A análise que nós fazemos geralmente é por nudos. Há um serviço e colegas especializados em áreas das estatísticas territoriais que fazem esse tipo de análise. Mas essas análises estão feitas e escritas. Portanto, é de fácil acesso. Relativamente, tinha perguntado por profissões, taxas de fecundidade por profissões. O INET não calcula esses indicadores de uma forma regular. De qualquer das maneiras, há certamente investigação feita sobre isso. E é possível calcular. Nós observamos as idades das mães. Nós temos, por outro lado, outras fontes que nos dizem, na população feminina, em idade fecunda, quais são as profissões e até se estão ativas ou não. Portanto, basta relacionar essa informação para poder chegar aí. Mas, de uma forma rotina, habitual, esses indicadores não são calculados. Muito bem. E o Paulo Machado provocou-a? Se eu não me sentia orgulhosa, eu sinto-me orgulhosa de tudo o que seja neste país, de tudo o que seja, para melhorar as condições de vida e nos levar mais à lei. Então, sinto-se orgulhosa da despesa pública que foi necessário fazer para diminuir a taxa de mortalidade infantil? Sinto-me orgulhosa de atingirmos os objetivos a que nos propomos. Na verdade, acho que estamos todos orgulhosos da evolução que houve em relação à taxa de mortalidade infantil em Portugal. É, provavelmente, um dos casos que mostra como a sociedade portuguesa evoluiu civilizacionalmente. Cláudia, muito obrigado, sinceramente, muito obrigado pela sua excelente apresentação sobre a evolução da mortalidade e da fecundidade em Portugal. Agradeço a todos os presentes. Estas sessões continuam amanhã e o primeiro encontro é intitulado Mortalidade, Fecundidade e Envelhecimento, o Futuro. Para falar desses temas, contamos com a presença dos demógrafos Maria Filomena Mendes, que esteve na primeira sessão de hoje, e Paulo Machado, que está na assistência entre nós. Desejo-vos uma boa tarde e não esqueçam que às 18 horas, daqui a alguns minutos, começa o divertido painel da Rádio Comercial. Não o percam. Até amanhã. Muito obrigado. 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 Obrigado.